Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Master Ocano. Eu sou o André e hoje eu trouxe pra vocês tudo o que vocês precisam saber sobre a trilogia de reboots do Planetas dos Macacos antes de assistir o quarto filme, Planetas dos Macacos, o Reinado. Bom, Planetas dos Macacos é uma clássica franquia de ficção científica que dominou a indústria por, sei lá, meio século. Essa última trilogia começou em 2011 e terminou em 2017 e nos deu uma visão em primeira mão de como seria a queda da humanidade onde uns macacos ascendem ao poder. O quarto filme continua essa história centenas de anos depois mostrando as consequências de todos esses eventos. E marca o início de uma nova trilogia, então ainda teremos mais dois filmes dentro dessa nova saga já um pouquinho no futuro. Quer saber tudo sobre o Planetas dos Macacos e as informações necessárias pra você assistir o quarto filme? Fiz esse vídeo pra você, então se liga. Mas antes não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like. Dessa forma eu consigo saber se vocês estão gostando dos conteúdos ou não. Também sigam as redes sociais pra gente continuar esse papo em outros lugares. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Começamos com o Planetas dos Macacos à origem, que narra o começo de uma jornada de um macaco chamado Cesar, que é brilhantemente interpretado por Andy Serkis. É impressionante como um homem atuando em computação gráfica em 2011 consegue fazer um dos personagens mais carismáticos, apegáveis, empáticos e... sei lá, bem construídos, já feitos. E tinha que ser o Andy Serkis, que é o cara que simplesmente sabe fazer esse tipo de coisa. Ele foi o Gollum na saga do Senhor dos Anéis, é um cara muito experiente nisso, e aqui provavelmente é seu melhor personagem, sua melhor atuação. É realmente muito bom, é um dos... grandes, assim. Também temos James Franco interpretando o Will Rodman, e é bem esquisito ver ele num papel mais sério, onde ele faz um cientista e não é um personagem completamente chapado, imbecil ou fazendo um monte de idiotice. Na verdade, isso é meio que o ápice da carreira do James Franco, quando ele fez alguns filmes bem reclamados, como 127 Horas. Tem um filme chamado 127 Horas, que o cara agarra a mão na pedra. Se eu tivesse a mão agarrada com você, não ia ser 127 Horas. Eu ia arrementar minha mão em 5 segundos. Will, que é um brilhante cientista, trabalha em um medicamento capaz de curar o Alzheimer, motivado pela condição do seu próprio pai. O pai de Will, Charles, ele tem que conviver com essa doença, e a gente já acompanha a história com ele num nível um pouco mais denso e num estágio avançado, onde ele já começa a não ser mais tão funcional nas coisas que ele se propõe a fazer. E esses testes para medicamento para Alzheimer são feitos em macacos em um laboratório chamado Gênesis. E o medicamento AZL-112 é comprovadamente bem sucedido em uma macaca fêmea chamada de Olhos Brilhantes. E eu estava revendo o filme original de 1968, e eu não lembrava como o Taylor, o protagonista ali, o astronauta que cai no planeta dos macacos, como ele também tinha recebido o nome de Olhos Brilhantes, e depois eu vou perceber que, na verdade, a franquia inteira, essa nova de 2011 a 2017, usa os mesmos nomes de personagens que a gente viu em outros planetas macacos, fazendo uma referência constante a todos os acontecimentos, e, enfim, eu acho isso bem interessante. Voltando à história, após receber o tratamento, ela se torna violenta e é abatida pela segurança do laboratório. Mas, na verdade, o remédio não fez com que Olhos Brilhantes enlouquecesse. Ela, na verdade, estava apenas protegendo o seu filho recém-nascido, César. Após a morte da sua mãe, César é adotado por Will e ele cria um laço com ele, como se fosse seu próprio filho. E César herda a mente avançada que sua mãe adquiriu com o medicamento, o que o torna muito mais avançado que qualquer outro macaco existente. Com 18 meses, César distinguia 24 palavras. Quando ele tinha 2 anos, conseguia completar quebra-cabeças, e aos 3 anos, se tornou um mestre em xadrez. E a inteligência de César é tão avançada que ele consegue fazer alguns questionamentos, como da sua própria existência, qual é a relação dele com o Will, e é bem triste e denso como ele vai se realizando das coisas que estão acontecendo. E é nesse momento que ele começa a ficar extremamente apegável e você começa a sentir uma empatia pelo personagem. César eventualmente questiona o Will sobre ele ser um novo animal de estimação, e é uma cena bem tocante. E de novo, eu fico realmente apresurado como um macaco feito de computação gráfica em 2011 e consegue carregar tantas emoções e você fica meio... O mesmo medicamento que aumenta a inteligência de César curou temporariamente o pá de Will do Alzheimer por cerca de 5 anos, mas eventualmente ele retornou. O que mostra o tempo inteiro que talvez essa decadência da mente humana fosse algo inevitável, algo fadado a acontecer, independente de todos os experimentos, testes ou o que quer. O pai de Will fica confuso e ao tentar dirigir, acaba acertando a traseira do carro do seu vizinho, que é um cara ruim que já teve desentendimentos com eles por conta de César. A atitude violenta do vizinho assusta César, que se vê obrigado a defender seu avô do ativo. Porém, César perde o controle e acaba mordendo o dedo do vizinho, e isso resulta em César ser trancado com outros macacos em um abrigo para primatas por ordem judicial. E pela primeira vez na vida, César está ao redor de outros macacos e ele percebe o quanto ele é diferente da sua própria espécie. César e os outros macacos são maltratados no abrigo, alimentando a raiva que existe dentro dele. E César tem dificuldade de se encaixar, mas apenas no início. E ele faz amizade com o maior e mais forte macaco do abrigo e depois se afirma como líder do grupo. E uma noite, César consegue fugir do abrigo e traz latas do medicamento para usar e medando aos seus companheiros macacos a mesma inteligência elevada que a dele. E vale lembrar que César não recebeu o medicamento diretamente, na verdade ele herdou o da sua mãe. O que significa que a partir daquele momento, qualquer macaco que nascesse dentro daquele ciclo teria uma inteligência herdada já. Isso seria algo genético daquele momento em diante e a partir daquele momento não teriam mais macacos que não fossem capazes de entender as coisas que estavam acontecendo. César liberta os macacos do abrigo e dos laboratórios de teste, bem como os dos zoológicos de São Francisco. Ele então lidera uma rebelião e se liberta junto com seus companheiros macacos simultaneamente. Em paralelo, uma nova versão do medicamento é criada, porém ela causa uma doença letal em humanos chamada de gripe símia. Robert Franklin, um desses cientistas, é exposto ao medicamento após um teste em um dos macacos chamado Koba. E lembre-se desse nome porque Koba é um personagem muito importante não para esse filme, mas para pontos futuros e é também um dos meus personagens favoritos. Então guardem esse nome. E essa gripe começa a se espalhar depois que Robert espirra em um piloto de avião que, por consequência, começa a espalhar o vírus por todo lugar, matando muitos e muitos humanos e dizemana uma quantidade considerável da população. E assistir Planetos Macacos em 2024 é uma experiência um tanto quanto perturbadora, ainda mais considerando os eventos recentes de pandemia e a Covid, deixa um tanto quanto mais aflito do que quando eu assisti originalmente, porque parece até um pouco mais real. Tirando a parte de fazer os macacos ficarem super inteligentes, o restante, a pandemia, a desmação do óvulos, isso realmente me pegou assistindo novamente a franquia. Nesse filme é até engraçado, temos um pequeno easter egg rolando no fundo no qual aparece o ônibus espacial Ícarus. Esse é o ônibus espacial que a gente acompanha no filme original de 1968, o que claramente sinaliza que sim, as histórias estão conectadas e que na verdade não se trata só de um reboot, mas como freakles, então tudo o que está acontecendo ali são explicações de como a gente chegou no cenário catastrófico de 1968. No filme original do Planetos Macacos, de 1968, é um astronauta perdido no tempo que se encontra em um estranho planeta alienígena dominado por macacos apenas para mais tarde descobrir que era a Terra do futuro. Dois de mais filmes dessa nova trilogia eu não me lembro de ter visto outras grandes referências aos eventos futuros de Planetos Macacos, mas eu imagino que a partir do quarto filme dele em diante a gente comece a ter cada vez mais sinais, uma vez que o quarto filme acontece 300 anos depois ou algo próximo disso, o que significa que está cada vez mais próximo dos dias do filme de 1968. De qualquer forma, a origem termina com César e sua grande família de macacos avançados fazendo seu caminho pela floresta enquanto a civilização humana desmorona ao seu redor. E o filme termina com Will e César se despedindo e se vendo pela última vez no que tem uma outra cena muito bonita do César falando com Will. César está em casa. E, mano, essa cena me arrupia que nem criancias, tem papo sério. A seguir veio o Planetos Macacos e o Confronto. E só para situar a sua linha do tempo, o primeiro filme acontece em 2011 e a gente tem cinco anos ali de história acontecendo. Então ele termina em 2016 e esse filme pega dez anos após esses eventos. Então estamos em 2026. César e sua colônia dos macacos estão residindo nas mesmas floresta de São Francisco que a gente viu no filme anterior. Boa parte da população humana sucumbiu por conta da gripe símia e apesar de existirem menções a Will no filme, em nenhum momento eles deixam claro o seu estilo. Mas fica subentendido que ele e a sua família foram vítimas da doença e do desastre à raça humana. É uma pena porque seria interessante ter esse reencontro entre César e Will, mas pelo que rolou ali nos bastidores até tinha um plano dele voltar, mas James Franco pediu um salário muito alto e por isso ele foi cortado da franquia e só temos uma pequena mençãozinha a ele em uma cena e em um vídeo onde ele aparece. Voltando para a história, há um grupo de humanos sobreviventes vivendo na cidade. Muitos macacos temem e não gostam dos humanos e você não tem muito bem como culpá-los. Muitos deles foram severamente maltratados por homens antes de chegar à rebelião dos macacos. Um grupo de humanos se aventura na floresta onde encontram os macacos e acaba entrando em um conflito onde um dos homens acaba atirando em um dos macacos. E César é um líder razoável e por conta do seu passado com Will não odeia completamente os humanos. César permite que os humanos saiam do território mesmo após balearem um dos seus companheiros, mas isso deixa sua liderança em uma situação um tanto quanto complicada. Por conta disso, ele marcha com um pequeno exército de macacos até a cidade para passar a mensagem de que eles não querem guerra mas estão dispostos a lutarem para sobreviver se necessário. Apes do aviso de César, um ex-arquiteto chamado Malcom se aventura nas florestas. A colônia humana precisa reparar uma antiga represa de água que pode devolver a energia para a cidade. Mas para isso, eles precisam passar pelo território de César e negociar com ele. Após alguma repercussão, César permite que os humanos te desloquem até a barragem e façam os reparos necessários. E vocês se lembram do Koba que eu falei para vocês guardarem o nome dele? Então, ele odeia os humanos. Ele realmente odeia todos os humanos. Até porque eles fizeram ele passar por horas e horas e horas de torturas em prol de uma evolução científica de experimentos enquanto ele era capaz de sentir absolutamente tudo o que estava acontecendo e compreendendo. Koba começa a planejar como ele poderia derrubar César. E para isso, ele começa a causar conflitos entre macacos e humanos para quebrar o vínculo que estava se formando. O personagem Gary Oldman, Trifus, é o líder da colônia humana e compartilha uma desconfiança e desprezo semelhante pelos macacos e se prepara para uma guerra. Koba orquestra um ataque incendiando sua colônia e atirando em César. E ele culpa os humanos pelo ataque para convencer os macacos a atacarem os outros humanos. César é dado como morto, mas posteriormente é encontrado por Malcom e outros. Koba aprisiona todos os macacos que permanecem leais a César, como Maurice, que é um personagem que também aparece com uma frequência nessa franquia. O filho mais velho de César, Olhos Azuis, é colocado em uma situação um tanto quanto constrangedora. Ele não odeia os macacos porque ele compartilha do sentimento do seu pai, mas ao mesmo tempo ele não consegue não sentir raiva deles porque ele julga eles como responsáveis por tudo aquilo que aconteceu. Por isso, momentaneamente, ele fica ao lado de Koba. Mas uma vez que ele descobre que seu pai ainda está vivo, ele abandona os ideais de Koba e se junta a César e aos humanos. Eles tentam impedir Koba e Dreyfuss de começar uma guerra entre macacos e humanos. Malcom confronta Dreyfuss e descobre que ele armou um local com vários explosivos. Dreyfuss então detona os explosivos na tentativa de acabar com os macacos e salvar a humanidade. E César e Koba lutam em paralelo a tudo isso e Koba cai para sua morte. Malcom então avisa César que um militar humano foi contatado por Dreyfuss e que eles estão a caminho. E César convence Malcom e sua família a partir enquanto eles e os macacos se preparam para uma guerra. Encerrando assim o segundo filme. Planeta dos Macacos a guerra acontece dois anos depois do filme anterior. Um grupo de milicianos humanos está em busca de César e seus macacos. O filho de César Olhos Azuis e a esposa de César Cornélia são mortos pela milícia humana em um ataque à colônia. Mas o filho mais novo de César sobrevive. Novamente todos esses nomes aqui presentes eles já estão na franquia em alguns outros momentos. São todos referentes a personagens dos filmes originais. César viaja para o oásis que Olhos Azuis havia encontrado como uma nova colônia em potencial para os macacos. E César era atacado por um dos membros da milícia humana e é forçado a matá-lo em legítima defesa. César então encontra a filha do homem que é muda como resultado da gripe símia e Maurice nomeia a garota de Nova. O coronel interpretado por Wood Harrison é o líder desse grupo de milícia chamado Alpha Omega. Quando César e o coronel se encontram cara a cara o coronel conta a César sobre como a gripe símia evoluiu. Há uma nova mutação que não mata os humanos mas afeta seus cérebros especificamente a parte da fala. Os humanos perdem a capacidade de falar e seus cérebros se revetem para uma forma mais primitiva de inteligência o que explica muito aquele semblante mais homem das cavernas que a gente vê nos filmes originais onde os seres humanos mais parecem animais grandes do que de fato os seres humanos pensantes e racionais. O coronel ordenou que a sua milícia matasse outros humanos que carregam a infecção para que a propagação da doença parasse. E isso resultou em um conflito entre o grupo da milícia e os outros líderes humanos que estavam procurando uma cura. César é mantido em cativeiro pelo coronel enquanto os outros macacos são usados como trabalho escravo. Ironicamente o coronel fica doente e perde a sua capacidade de falar como resultado de ter sido infectado com a gripe cívica. O coronel que não é nada racional decide simplesmente tirar a própria vida. A guerra acontece entre o grupo dos humanos e os macacos e os objetivos ficaram no meio do caminho. Eles estavam sendo mantidos em cativeiros e sendo obrigados a fazer trabalhos escravos então eles só estavam envolvidos ali sem querer estar envolvidos. César entra na confusão e tenta ajudar na destruição da milícia mas é baleado pelo braço direito do coronel. Red, que é um gorila inteligente e um ex-seguidor de Cuba se redime traindo a milícia e salvando César. César então consegue explodir com sucesso um tanque de combustível que causa uma avalanche que soterrou toda a milícia. César, Nova e os outros macacos sobreviventes viajam para o oásis que Olhos Azul havia descoberto. Porém, César foi fatalmente ferido durante a guerra. Enquanto César e Maurice sentam e olham para sua nova casa Maurice promete a César que seu filho Cornélio crescerá sabendo o que César fez pelos macacos e garantindo seu futuro cercado por seu povo em um ambiente pacífico em sua nova casa. César finalmente consegue desencanar e o rei dos macacos finalmente falece. Acreditando que o futuro pacífico que ele tanto lutou finalmente será consolidado. E para mim a saga deveria ter terminado aí. Simplesmente concluímos toda a trilogia do César o seu nascimento o seu desenvolvimento como líder e o seu final como um grande revolucionário. Porém, eles decidiram não parar por aí e agora temos o início de uma nova trilogia com esse quarto filme dos planos macacos que acabou de lançar. O quarto filme acontece 300 anos após os eventos dessa última trilogia. Nos mostrando o futuro que se seguiu após os sacrifícios de César e a libertação dos macacos. Mas o sonho de César de paz e igualdade entre macacos e humanos claramente não foi realizado. O terceiro filme da franquia termina com uma nota super positiva mas a gente sabe que ainda tem um puta de um longo caminho ali para ser percorrido até a gente chegar nos eventos de 1968 que nos mostram uma terra muito mais catastrófica onde os humanos realmente voltaram para um estado primitivo e eram malesco. Então após o quarto filme temos um pouco menos de 400 anos de história desconhecida que provavelmente serviu para enterrar os últimos vestidos da vida humana para finalmente chegar na realidade do filme de 68. E já é muito tempo discutido que essa nova saga seria composta por duas trilogias mas aparentemente eles desejam inclusive fazer uma terceira trilogia totalizando nove filmes. Porém a princípio o filme de 68 não está previsto como um dos remake então seriam nove filmes contando toda a história até o momento do filme de 68 imagino eu. É aquela parada enquanto está chovendo o dinheiro está valendo mas eu confesso que ter uma franquia sem o Andy Serkis e o Cesar pede um pouquinho da graça para mim. O filme vem sendo muito bem elogiado pelas pessoas principalmente por como abre essa nova franquia e traz algumas referências do futuro. Mas é isso falei tudo o que eu tinha para falar e são todas as informações que você precisa saber antes de assistir o quarto filme espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida deixem aí nos comentários a gente vai conversando e entendendo melhor ainda essa história não se esqueçam de se inscrever no canal ativar as notificações deixar aquele like para eu saber se esse tipo de conteúdo faz sentido para vocês é um vídeo bem mais longo do que os que eu costumo fazer então me avise agradeço a paciência e a audiência de sempre a gente se vê numa próxima e tchau tchau